Ok, beleza pessoal? Aqui quem está falando é o Max, sejam muito bem-vindos ao canal de Miliano E estamos de volta aqui com mais um videozinho de Ark Mobile, mano, cê é louco! Na verdade, mano, o jogo se chama Ark Survival Evolved Mobile Beleza? Se inscreve no canal aí, deixa o like, pessoal, e ajuda a gente a chegar a 2 mil inscritos aí, eu conto com a ajuda de vocês Beleza? Bom, no vídeo de hoje a gente vai caçar um Teresino, tá? Tem que ser macho, tá, pessoal? Tem que ser de macho, porque fêmea, eu tenho duas fêmeas aqui já, pessoal Então, não adianta, né? Não adianta, vou ter que caçar um macho E em questão, aqui o nosso espino, é o seguinte, pessoal Olha, subiu de nível, a gente vai ter que só, só tratando ela aqui de boa, como se fosse um troféu E pra... e pra tá, é... protegendo a nossa base aqui, tá, pessoal? É... a cela dele só vai ser feita lá no level 71 ou 72, se eu não me engano Então, a gente vai passar mais vontade aí de andar nele, mano Mas, por enquanto, a gente vai... é... vai subindo ele de level aqui, ó Eu peguei ele no level 1 ou 2, pessoal, ó, já tá no level 10 O bom é que a gente... é... upa o que a gente quer, né? Que ele fica bom Eu quero que ele fique bom na vida e também no ataque, né? Eu tô upando essas duas coisas nele, beleza? Bom, vamos lá, então Deixa eu trocar de roupa, pessoal Porque... eu sempre faço isso Eu não sei se a minha roupa tá... tá em... em ótimo estado Tá meia vida, né? Não, essa aqui não É essa de kitina aqui, ó Eu uso sempre essa roupa quando eu vou caçar, pessoal Por quê, mano? Porque ela é a mais forte que eu tenho, né? E vai proteger mais aí Eu posso... tá enfrentando aí de boa aí os... os dinos, tá ligado? É a roupa que eu tenho... que eu... mais forte que eu tenho por enquanto, tá, pessoal? E eu fiquei focado bastante aqui no jogo em... em tá melhorando a nossa base Deixando ela bem aconchegante aí Mas chegou a hora agora de a gente colocar um pouco mais de ação aqui na nossa série Esses vídeos passados foram mais... ensinando vocês algumas coisas Né? Mostrando algumas coisas aqui da minha base E agora é... é a hora de nós caçarmos Bom, eu vim por aqui, mas... Eu vou... vamos por aí Deixa eu pegar algumas coisas que eu vou com... É... vamos pra lá Vamos pegar aqui a... a nossa Argentavis, pessoal Porque a Argentavis, ela... ela... ela aguenta um pouquinho mais de piso, né? E... ela tem mais estamina Bom, vou colocar algumas coisas aqui... dentro dela É... vou colocar aqui uns... umas coisas que vai ajudar bastante na doma do... do nosso Espino Espino não, Dom... meu Deus, eu gosto tanto do Espino Todo vídeo eu... mano, eu vou levar... eu vou levar 300 Não é possível que 300 não dê, pessoal Né? Vamos ver o level aí, porque eu não sei o level, né? Que eu vou... ó... vamos colocar aqui... aqui nela Certo? Ah... vou guardar essa roupa Esqueci de guardar a roupa lá no... coisa, mano Não, aqui não Vamos guardar a roupinha aqui, ó Só pra nós... se acontecer alguma coisa, não perder Bom... ali na... aqui na nossa... aqui na nossa plantação, ó... aqui deve ter alguma... umas coisas interessantes Eu vou levar a cenoura... eles... ele gosta muito desse tipo de... de comida, né? E vou levar a batata Limão não Mas essas coisas aqui dizem que eles gostam mais Deixa eu ver se cresceu Bom, no vídeo passado eu vim aqui Aí, ó Pra pegar a frutinha e eu não tinha plantado, né Não tinha colocado O fertilizante, mano Agora sim, aos pouquinhos tá Tá indo, tá faltando a baga amarela, né Tá faltando a amarelinha Tem todas, vou ter que arrumar um espacinho aqui pra amarela Acho que vai caber aqui, né Beleza, peguei uns negocinho aqui Vamos colocar dentro das jantáveis Lá e vamos partir, pessoal Vamos lá caçar um teresino logo Né, porque um macho De preferência Eu sem um lugar onde tem a liga Bom Deixa eu pegar essa pedra aqui, tirar E guardar a lima Deixa eu ver a hora aqui, pessoal Que eu não gosto de sair Ó, é meio-dia Dá Meio-dia dá Ah, tocha, mano Será que eu tenho tocha aqui, pessoal? Ó, eu tenho uma tocha aqui Mas eu acho que eu tenho mais tocha guardada Vou deixar Essas carnes podres aqui, ó Não, aqui não Aqui nesse aqui Que aqui eu vou fazer os narcóticos Todos Essas carnes podres aí Agora, bora Bom, o que que falta? Eu não quero esquecer nada, tá ligado? Ah, tem um As verduras ali Pá, é Frutinha roxa Devia ter pegado a frutinha roxa, né Então, bora lá e partir Bom, voltei aqui, pessoal Vamos procurar Eu tinha visto um aqui, mano Ó, nossa casa tá ali, ó Tá? A nossa casa tá ali Eu só fui um pouquinho pra cá Né, mano? Eu tinha visto um Teresino aqui, ó Aqui por perto Dá uma olhada, mano Esse lugar aqui não é muito 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 Receptivo pra gente, não, véi Eu tinha visto um Teresino aqui, véi Nossa, nossa Gentavis mudou bastante, hein Ó, ali tem Tem o Carbonemis Ali tem um Tem um Trike Deixa eu voar mais baixo Ó, ali tem Raptor Puta, como eu odeio Raptor Meu Deus do céu Peraí Tem dois É, louco Cadê? Ó, eles ali, ó Ah, mano Caramba Tinha um Teresino aqui, pessoal Ó, aqui, ó Falei que tinha um E ali tem uma Eu acho que ele não Ó, aqui tem Ah, beleza Deixa ela Ó É um Teresino Ou é um É o Iguanadão, mano Parece que era Teresino, véi Vamos ver Ali tem os Raptor É Iguanadão, mano Não é Teresino, não Vamos ter que achar aí, mano Tinha um Teresino aqui Agora Iguanadão é da hora, mano Esse 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 Dino é da hora Eu tenho um também Ai, caramba Pra mim que tinha um Um aqui, véi Eu tinha visto um aqui Nossa Odeio o Raptor, véi É porque ele expula Ele expula, mano Aí, ó Aí, ó Peguei, ó Peguei, ó E assim, ó Já mata, já Já era Caramba Que raiva, mano Que a gente Ó, ficou um aqui, ó Cadê, cadê Não quero pegar você também Peguei Peguei Aqui a gente Só batendo, ó Pega aqui, ó Já era pra você, papai Ó Ele dropou uns bagulhos, mano Já era, mano Ele era o perigo do bagulho Caramba, hein Vamos ver se a gente Acha aí, pessoal Tá difícil Tinha um Teresino aqui É que eu dei de save, pessoal E aí Deixa eu descansar aqui Senão eu vou cair O que aconteceu? Sumiu, né Dos lugares que estavam E aí eles spawnam em outros lugares Nossa Eu tenho um monte de metal guardado ali Não tô precisando agora Deixa eu ver o que ele coisou ali, pessoal Calça Tá Só porcaria, mano Alimentar, ó Isso aqui, ó Vou soltar Isso aqui Porque é tudo padrão Não tem Não tem muita coisa, não Isso aqui eu já tenho Isso aqui também, ó Isso aqui é level 19 Eu não quero Só porcaria, velho Caramba, mano Pra mim que tinha um Teresino aqui, ó Vamos ver aqui Tem um Espino, né Às vezes eu quero mostrar pra vocês aí O vídeo na íntegra Mas não dá, pessoal Tem que fazer os cortes Aqui acho que tinha Eu vi O Zilofossauro Os Zilofossauro É, vem Pode vir Vem Esse Zil é chatão, mano Não morreu, não Ufa Caramba, mano Eu acho que aqui não vai ter Só lá do outro lado, mano Vamos lá, pessoal Aqui O que é ali? Tartaruga Carboné, mesmo Não tem Tem alguma coisa que tem Um Espino ali, velho Deixa eu ver o que tem aqui Pra trás Aqui já é a ilha de pedra, né Que nós A gente farma pedra aqui Mas aqui não vai ter, velho Teresino Aqui no meio não vai ter Pessoal Aonde que é que tem Uma caverna? Tem uma caverna por aqui, velho Tem uma missão Fala pra gente ir Na caverna Eu nunca fiz essas missões Deixa eu dar uma olhada Aqui a gente Pega aqui Tomara que não vem nada aqui, velho Esse aqui Não Esse aqui Não Aqui, ó Missão O sul da ilha, mano O vulcão De lufossauro Bolinho mais lento Precisa ter passado Tem as fotos Primeira filminha Menos pelado Eu nunca fiz essas missões, pessoal Eu acho que é do sul, mano Deixa eu ver Raptor Missões de Em pleno ar Peraí Sul da ilha Eu acho que é sul da ilha Eu cheguei a morrer nessa Ó Vamos ver Falando 300 metros pra cá Procure uma área Que mostra Para encontrar A caverna, pessoal Tá falando que tem uma caverna aqui, pessoal Aqui perto, né Fica aquilo ali, mano É um pinteiro normal, né Sai, Dudu Ali tem um more shop Tem um more shop É Deixa eu abrir o mapa aqui, pessoal Ó Falando que é aqui Bora Eu nunca achei caverna, pessoal Eu nunca achei caverna, pessoal Vamos ver se a gente acha nesse vídeo Ó Tá falando que é por aqui Caverna Pra vocês Olha Ali tá aparecendo uma entrada, né Tá estranho Tô com medo de ter Tô com medo de ter Tem alguns dinos aqui, mano Feroz Será que é aqui, velho Parasauro Não, não é, mano Caramba, hein, meu Ó Tá falando que é por aqui, ó Tô quase no meio daquele círculo Que tá mostrando ali no mapa Então Por aqui, mano Eu devia ter Ter pego uma cama, mano É que voando Voando não dá pra gente Ter uma ideia, né Aqui, ó Aonde é a entrada dessa caverna, mano Eu sempre quis achar uma caverna Nunca consegui, velho Ó Carbonemes Isso é bem de boa aqui, velho Eu tenho que conhecer Eu nunca vim pra esse lado da ilha Carbonemes Tem bastante dodô Então Porque eu acho que é Bem suave mesmo, né Deixa eu ver Ó Caramba, mano Meu Deus Como é ruim a gente não saber, hein, mano Tá falando que é por aqui, ó O negócio tá até Tá até avisando ali, ó Rapaz Achei, pessoal Achei, saca, ó Achei, saca, ó Tem um buraco aqui Será que é aqui, mano Mano do céu O que? Deixa eu ver Deixa eu ver o mapa aqui Ó, eu tô exatamente Aonde Tá falando E o único buraco E o único buraco que eu achei E o único buraco que eu achei Foi esse aqui, velho Certo? Certo? Eu tenho uma espada aqui E estou com... Com a minha armadura Eu nunca entrei numa caverna, pessoal Essa é a primeira vez Viu Vou salvar aqui, pessoal Para não ter erro, hein Vou salvar aqui E vamos ver o que vai dar Tá dando uns lag Recipiente de artefatos Eu não sei nem o que tem aqui Que eu vou encontrar A espada É a minha arma mais forte Que eu tenho aqui Certeza que vai vir inseto Né? Mano do céu, velho Nossa, mano Que experiência, pessoal Eu nunca entrei Para mim é a primeira vez Então Fica aquele Aquela sensação de O que é isso aqui, velho? Será que é a gogumela? Alguma coisa assim? Não Tá pra... Tá pra pegar Pedra Não, não, não Não é nada aqui Bom Vamos descer, né? Vamos descer, vamos descer Essa música eu não tô gostando não Não, hein, mano E agora? Vou pra onde? Vou por aqui que tá mais iluminado Tem bastante cristal Aqui Vamos descer Não tem bicho nenhum Por enquanto Em algum lugar Em algum lugar desta área Um objeto estranho Emana luz alienígena Será que eu tô indo pelo lugar certo, mano? O que tem aqui nessa sala? Aqui, ó Emana luz alienígena É um megatron Aqui, velho Ah, que louco E agora, pessoal? Eu não conheço, velho Eu não sei pra onde eu vou Tô me perdendo aqui Parece que é aranha ali, não é? É aranha ali É Nível 23 Eu acho que é de boa, hein, pessoal Deixa eu dar uma olhada de novo Nossa, eu não acredito que eu achei a caverna, pô Levo 23 202 de vida, mano 210, né? Eu acho que eu aguento Tô com a armadura aqui, mano Pode vir, papai É duas ou três Pode vir Pronto Beleza Matei E peguei muita quitina e queratina Olha lá, mano Tem uma luz lá É aquela luz lá que tá falando Cê é louco? Mano Achei, mano Esse aqui é o artefato, pessoal Cê é louco Consegui, mano Nem acredito Nossa, mas Tem poucos bichos Acho que você joga no level Coisas de valor Nossa Achei um Esse negócio aqui É só isso Que lá Isso aqui eu acho que é um drop Não é um artefato Eu não sei direito, tá, pessoal? Uma coisa é você Ver os outros jogarem Outra coisa é você jogar Olha, é larva ali É água? O que será que é ali, velho? Mano Dos melhores episódios, hein? E tem o caminho pra lá também Vamos ver Mano, eu dropei bastante Quitina, né? Tiratina Ó, saímos Pra... Pra... Pra tá procurando um Terezinho Acabamos achando a... A caverna Bom, vou descer pra cá Aqui, ali Escorpião Ele não me viu ainda Ah, tudo de boa, pessoal Tudo de boa Né? Caramba Aqui Pode vir que aqui é suave, velho Nossa, uma espadada só, velho Eita, ele dropou alguma coisa, hein? Nada aqui de interessante, velho Eu vou pegar essa roupa Porque eu não sei o que me... Espera, mano Então, bora Eita, cobra O tamanho da cobra Duas, três Duas cobras Eu não gosto desse bicho, velho Pode vir, vai Aje boa Ó, uma foi Fiquei envenenado, né? Esqueci de... De trazer... Alguma coisa pra curar E eu tava com... Com o negócio Ó, minha vida tá de boa Pode vir Ela me viu já, né? Então Aqui, ó Aí, vem Bom, adicionei algumas coisas Eu acho que é lá, né? Porque Geralmente Quando tem Quando tem bicho assim no caminho É porque O caminho Te oferece alguma coisa Ó, isso aqui é Não foi o artefato Aquele ali foi um drop Que eu peguei Eu não sei se aquela Agora já vi Vem um monte Tem que ser aos poucos, hein? Deixa ela jogar a tela Eu apertei a espada aqui Que nem louco E tô... Aí, ó Pronto, mano Caramba, velho Cheguei aqui embaixo Agora Vamos ver o que que ela dropa Esse machado aqui Não é muito bom Pai, isso aqui Não vai me interessar Muito, não Eu vou pegar isso aqui Porque é muito aquitina, né? Vamos ver Olha, mano Aranha Vou pegar esse implante aqui, velho Essas coisas aqui Não me interessam muito Eu esqueci de pegar o... Ou eu tô aqui com um negócio aqui Caramba, mano Caramba, quanta bolsa, mano Peraí Caramba, e essa daqui? Level 19 Caramba, quanta bolsa Mas eu acho que não vai ter muita coisa não Vamos aí Vamos continuar, pessoal Eu não achei o artefato ainda Eita, tem mais... Para e vir, para e vir Vou deixar ela... Ó, level 28 Ainda bem que a minha espada Ó, tô com essa... Essa teia aqui Mais suave Bom Não dropa nada de interessante Tá ligado? Essas aqui O bom é aquitina e queratina, né? Que ela pode dar Deixa eu pegar isso Olha, deu carne prime, mano Isso aqui é um... É tipo de um... De um besouro Pessoal, eu acho que eu entrei no caminho errado Ali, ó Olha o rosto do Megatron, ali, ó Megatron Rapaz Aqui é a perna do Megatron Essa luz aqui Estranha na mesma, né, mano Qual é O núcleo da história do... Do... Olha, tem um... Tem uma... Achei uma... Uma... Uma nota aqui dentro Nossa, pessoal O vídeo vai ficar enorme, cara Mas já aconteceram vídeos Desse... Desse... Desse tamanho O ruim É que eu acho que eu vim pelo... Pelo caminho que... Deixa eu ver isso aqui O que vai dar isso aqui? Cristal e gogumelo, ó Hum... Muito cristal, né De gogumelo E pá Qual é o núcleo da história do Ark? Né Onde se passa? O que se passa? Eu nunca cheguei... A... Pesquisar isso, tá, pessoal Do jogo Mano, eu tô muito pesado Deixa eu... Tirar algumas coisas aqui, mano Vou jogar fora isso daqui Mano, carne Eu tenho muita carne lá, mano Vou soltar essa carne aqui, ó Eu vou soltar, mano Vou soltar essa carne Vou soltar... Soltar essas pedras aqui Acho que cristal também Foi só pra ver Gorgumelo Não... Não coisou Bom, beleza O que que é isso aqui? Ah, isso aqui é o artefato Bom, vou ter que voltar pelo caminho Porque aqui onde eu... Já era, né? Eu não sei se eu posso... Tá passando pro outro lado Nadando, tá ligado? Que eu não sei como funciona Ó, a água é boa Matou a sede Mas e se eu entrar aqui? E já era, né? Se eu entrar aqui e morrer Eu não sei Que tem um outro caminho ali, ó Eu vou dar a volta Eu vou dar a volta E a gente aparece lá do outro lado Olha, pessoal Voltei Aí a gente desceu pra lá Né? E tem esse caminho Que dá aqui no meio Ali tem uma... Tem uma aranha ali, ó Que eu já vi Vamos por aqui, ó Matar essa aranha Ela tá bem aqui, ó Antes que ela... Não, não tem importância não Que pelo menos mata E não pega aí o desprevenido Tá ligado? Cai Aí Você foi... Alguma coisa Ó Tem outra ali Não é não É a foia Caramba, mano Aonde está esse artefato? Eu não sei, né? Ó Pelo menos é um caminho diferente E vai levar Tem uma... Tem uma outra Sala Outra perna do Megatron ali, ó Aqui vai dar aonde eu estava De novo No mesmo lugar, mano Não acredito Pessoal Certinho como é o caminho do artefato Né? Aqui nesse local do mapa aqui É... Bom, eu vou terminar o vídeo por aqui Falta eu fazer, né, mano? O restante dessa missão Mas tá eu e a Argentavis aqui A gente vai ver o que que faz Obrigado que você assistiu até agora Se inscreve no canal E deixa o like Que a nossa série tá ficando Bem bacana E a gente vai conseguir pegar Esse artefato aí Beleza, mano? Então é isso Falou, valeu Até a próxima Fui Tamo junto É nóis Deixa eu guardar uns bagulhinhos aqui, mano Que eu peguei Que eu peguei muita coisa lá, véi Serra, é louco 320, nossa Aquele padropa Padropa Quintino é ótimo É nóis É nóis É nóis